O que é isso? Eu gosto de conviver com uma pessoa que não tem o mínimo de educação. Não é cobrando pedágio que você vai evitar que as pessoas virem. Tem que dar um meio, um divertimento para elas, para elas não virem à praia. O pessoal vai sujo, as praias jogam tudo, tudo nas praias, faz uma maior galinhagem mesmo. Pô, eu acho que isso aí está totalmente errado. Eu não sou contra a pobre nem nada. Agora eu venho para a praia do PP porque eu estou aqui, eu estou junto dos meus. Cobrar a entrada, tem que cobrar a entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana e Ipanema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Ipanema é sujeira. Esse negócio de direto tem tudo bem, mas é sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação, e colocar na praia do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? As praias da Zona Sul são oásis de tranquilidade durante a semana. Mas aos sábados e domingos, na opinião de muitos, elas ficam cheias de gente insuportável. Porque é uma gente mal educada, fica falando grosseria pra gente, uma gente suja, uma gente que tem, você olha pra cara das pessoas e tem vontade de fugir, entendeu? E eu tenho horror de olhar pra essas pessoas e sacar que são no mesmo país que eu, e eu não sou brasileiros. Horror. Não são brasileiros não, cara. Subraça. Não são brasileiros não, cara.